Passeia O Fadinho mora sempre por castigo Num bairro antigo, num bairro antigo E a seu lado para falarem à vontade Mora a saudade, mora a saudade Coais em frente numa casa de pobreza Viva a tristeza, viva a tristeza Tem corrido os velhos bairros sempre à toa Mas mora em Lisboa, mas mora em Lisboa Quando vai cantar lá fora, tem uma ideia bizarra Leva o estribilho que chora, na voz triste da guitarra Canta lá de desafio, mas depois numa ansiedade Volta sempre no navio chamado saudade O Fadinho mora sempre por castigo Num bairro antigo, num bairro antigo E a seu lado para falarem à vontade Mora a saudade, mora a saudade Coais em frente numa casa de pobreza Viva a tristeza, viva a tristeza Tem corrido os velhos bairros sempre à toa Mas mora em Lisboa, mas mora em Lisboa Viva a tristeza, viva a tristeza Quais em frente numa casa de pobreza Viva a tristeza, viva a tristeza Tem corrido os velhos bairros sempre à toa Mas mora em Lisboa, mas mora em Lisboa